Portugal, aqui está mais um vídeo de Crash Dune Sanding. Eu já tentei... Ih, estou muito alto. Eu já tentei gravar um antes, antes que esta. Mas que ficou horrívelmente mal. Ele chegou aos 10 minutos fora de gravar sozinho. Eu já tinha feito esta parte, a parte anterior esta, mas que terminou. A parte atrás desta, não consegui chegar... Não consegui fazer ela de novo. Não consegui chegar a esta parte. Mas basicamente o que aconteceu antes disto foi o Cortex, que é o Cabeça Amaral. Ao sairmos da caverna, após eram dois Pentecitos Gigantes, que tiraram o cérebro. Eu não estou a gostar. E depois tive que subir uma colina. Cheguei a um sítio onde ele estava lá. Não sei como é que ele já tinha de recuperar a inteligência. Eu estava lá no sítio, cheio de abelhas e tudo. E ele pediu que eu lhe ajudasse a recuperar a ilha. E depois aparecem abelhas e vêm atacar. E então começam a fugir. E o que eu tenho que fazer... É... Exatamente garantir que é uma nova. Depois disso, vim parar onde se eu tenho barcos. Tenho que me abaixar para que os lindos não me virem. Depois disso... Cheguei aqui. Agora... A minha tática para este... Esta zona... É primeiro matar os bichos todos. Depois é casa da minha boca. Como é que eles estão? Ah, também. Esta música é meu amigo. Esta aqui é a moça do caçamento. Esta é a moça do caçamento, mas de joão. Esta é a moça do caçamento. Não há tratado. Estão a casa da minha. E viram aquelas... ...pássara para cima de um lado. Esse é um palestrano que eu vou ver agora. Eu já conheço o que você vai chegar aqui pra mim, não foi? Não, vou ter que ir apanhá-lo mais de novo. Eu não vou ficar para o concerto agora. Eu vou ter uma primeira vez que eu apanhá-lo aqui dentro da minha gravação, que foi horrívelmente. Um festival enorme para os apanhar. Vou gastar agora de novo. Até parece que sou maluca. Eu vou após mais caro, não se preocupe. Aquele ali já apanhei. E outros que tem ali também apanhei. Mas vou ter que fazer isso no destante ao outro. Tudo bem. É que eu não estou a ver. Isso mesmo. Pera, esta parte está vendo.. E isto acontece também. Ai, caraca, está voando-se tudo. Ok, está mais uma pessoa dentro de cima. Bem, este é a morte. Foi um bocado... Sim. Eu acho muito muito um cristal cinzenta. Eu vou ficar aqui. Eu vou ter aqui um cristal cinzenta aqui mesmo. Eu vou ter que ver aqui. Estás aqui, não faz? Ah, ok. Já está. Ah, ok. Já está. Ok, carasol. E já cortei o primeiro episódio do rolando de RTP Plain. Que, ultimamente, o jogo não encaixou ao meio. Eu tive muitas dificuldades em iniciar este também. Eu tive que ter dado um erro qualquer. Nem sei a polícia, senão já está dado direito. Eu ia fazer um episódio muito longo de vinte minutos. Mas não deu para fazer isso. Visto que... Que a Playstation entrou ao meio. É mesmo isso. O vídeo, honestamente, o que eu acho já deve estar no Youtube para vocês. Ou se não deve estar a processar. E eu vou fazer este logo... Logo uma outra. Deixar com uma pelu. Isso. Enquanto estou eu aqui a gravar, o vídeo está a ser processado. O que eu falei um bocado é que... Eu apareci aqui. Estou a ver aqui. Estou a ver aqui. Estou a colina ali ao fundo. Esta colina aqui. Entrei por lá. Tinha uma... Uma porta em... Estou lá a fazer. Estou lá. Fecharam-se aqui com corte. Agora... Na... Ah, sim. Pois todos eles a gravaram... O... O... O contexto foi nesta praia aqui. Eu, filminho, sei o que foi. Onde está aqui. Pessoal, são vocês que têm que lidar na parte dos barcos. Eu vou explicar agora o... Como que se faz. Na... Quando vocês chegam lá, eles têm que se agachar na... E depois, quando vier o parque, eu tenho barcos, basicamente esperem para ele sair a viajar, enquanto estão agachados no quarto, por sótão, na parte da ANTEA, enquanto ele não está a olhar, não pode ver a ANTEA, a menina com o parque saindo para trás, esperem que ele exploda. Depois, quando ele vier a olhar, para que as pessoas, vão lá. Agora, isso dito, a hora do vosso. Sim, isso é um espírito aqui de curva, claro. Ok, a hora do vosso. O truque deste vosso é só isto, andar à volta. Quando ele começar a gritar na nossa cara, a ter um corte é que está à boca dele, isso também é muito. E comemos os tons com o ouro, bem-nos por segundo. Mas é normal, isto é a EPS 2, não é a EPS 3. Aquilo no canto de esquerda é a vida dele, a esquerda superior, a vida dele. E sempre que a tira o corte é que ele perde, o traço de vida. Vai que estuda a volta. Apenas apareceu a ver um traço. Só tenho que decidir acertar mais duas vezes com o doceiro, não é? Isto é pouco, isto é esta batalha. Só a batalha que eu gosto mesmo de jogar é a mesma final. Este é com os ataques mais variados e tudo. Isto aqui é só andar à volta, é só que ele se escape. É empregado. Ele também deixa-se atacar. Para quem não percebe o padrão de ataque dele, sim. Outra volta foi no início. Mas quando se perceberam os padrões dele, não é fácil de matar. Estou que a andar à volta e quando eu abri a boca, se tirar o corte é que falta de atenção mesmo nisso. Ele também deixa-se atacar. Ele também deixa-se atacar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Mas eu vou fazer uma coisa... é só isso mesmo. Os gráficos? Ah sim, isto. Não, não, o seu pé. Ai, Tomás. Eu não gosto de ter a música muito alta. Olha, a bela vista. Aqui o cristal deixa-me só para tratar. Vamos lá. 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 o que estava com esses tempos do sujeito é que tem boa hora é que é uma coisa horrível não sei se vai ver uou eu não acredito que isto acabou vindo a acontecer não é isto que eu colhi da mãe não é isto que eu colhi da mãe vamos deixar tudo até logo um cartão de mal agora só vou só agora que eu sei que é uma coisa para acabar o vídeo porque o que eu vou fazer não é isto que eu vou te vou eu estou lendo isso é um bom dia é um catedral de dinapositores por isso é um bom dia isso pode ser um grande é muito boa para o mundo claro que eu só tenho Se inscreva no canal e ative o sininho.